As posições na classificação, a América foi melhor no primeiro tempo. O campeão mineiro mandou três na trave do Clube. Nessa, o lateral Edson foi cruzar e a bola tocou na trave pela segunda vez. A terceira foi nessa penetração de Mirandinha. Ele bateu na saída de Murilo, na trave esquerda do goleiro Tricolor. A melhor oportunidade do Clube na primeira etapa foi nesse escanteio que Roger mandou pra fora. No início do segundo tempo, Alfredo Lubellin anula esse gol do Fluminense alegando impedimento do zagueiro Regis. Aos dez minutos, Aguinaldo agarra o zagueiro Aldo dentro da área na cobreta do escanteio. Pênalti. Fabrício cobra no meio do gol. Eu esperei o goleiro sair e só toquei no canto ali. A bola foi um pouco no meio, mas o mais importante foi o gol. Aos dezenove minutos, Roger reclama de pênalti nesse lance. O Fluminense do meio a Roger parou nas mãos do estreante goleiro Maurício, mas permanece na quarta posição. O América com a vitória dá adeus à lanterna do campeonato, à zona do rebaixamento e sobe para o vigésimo quarto lugar. Pra mim o resultado armado, a gente fez um gol ali que ninguém sabe aonde, que ele anulou e logo depois ele dá um pênalti que ninguém viu. Eu não vou falar que não foi pênalti que eu não vi, não estava no ângulo legal. Mas um pênalti que nenhum juiz dá. E a zona de rebaixamento, nunca mais adeus? Não, nós nunca pensamos nisso, nós estamos pensando em classificar. Música Música Música